Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo, eu vou dar uma entrada aqui no próximo Estou precisando comprar umas bermudas, vou ver se aqui tem, porque como é barato, é difícil você achar, sabe que você tem que ir em várias Vou dar uma entrada aqui para ver como é, se tem alguma coisa boa, vou filmar um pouco para vocês Vem comigo, vem e vem para o vídeo Vou explicar aqui o vídeo, ok? Beleza? Pronto lá em dia, olha R$12,99 Aqui é tudo para mulher, galera, olha Aqui é o seguinte, é garimpar, entendeu? Olha esse tênis aqui, olha O preço Não tem preço Mas aqui você, você vem e garimpa E aqui tudo, vou ver se eu acho umas bermudas para mim Caramba Aqui é tudo de mar Você vê o box aqui está R$32,99 Ó, Champion 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 está... Olha o preço aqui, botar o óculos aqui Aperta, sou meio seca Olha o preço É o mesmo preço ali, R$32,99 Olha o preço bonito aqui R$39,99 Feio Mas o preço dele é... Preço aos R$42,99 R$45,00 Olha o preço Olha o preço Olha o preço Short aí, os cabal Uuuh Esse short bonito aí R$12,00 R$24,00 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 Náutica Aperta Hum, muito grande Aqui é ruim porque a maior parte que fica é grande, entendeu? Olha essa gás aqui Polo Olha o shortzinho aqui R$9,99 Deixa eu achar um bermuda pra mim aqui Deixa eu achar um bermuda pra mim aqui Deixa eu achar um bermuda pra mim aqui Esse aqui é o... Olha o que rola Champion R$7,99 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 Olha o que rola Uma, tá vendo? Essa puma aqui, ó R$14,00 R$14,99,15 Adidas Essa adidas aqui R$12,99 Essa puma preta aqui, ó Origem, hein? R$14,99 R$16,99 R$16,99 R$15,99 Só muito fã não dessa roupa não Essa é pra jovem, né? O Ceará já tá... O Ceará já tá... Já tá velho Eu sempre gosto de comprar umas carteirazinhas, mãe R$15,99 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 Eu tava no saco sem provar Mas aí a mulher Insistiu pra eu ir provar Afinei... Eu escolhi cinco Pra trazer pra casa Como eu fui provar Só escolhi duas Esse é mais um vídeo Se inscreve no canal Compartilha É... Deixa o like Isso vai me ajudar muito, hein? Fiquem todos com Deus E um bom domingo É...